Fala meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao canal Road Trade. Meu nome é Manuel Andrade e é uma satisfação imensa receber você aqui para falar-me sobre mercado financeiro e educação financeira. Se você ainda não me conhece, eu convido você a me seguir nas redes sociais, que eu vou colocar aqui ao lado. Lá eu tenho bastante conteúdo já publicado sobre mercado financeiro e educação financeira. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo que será postado aqui será semanal. Eu vou trazer assuntos relacionados à análise técnica, análise fundamentalista, a parte de trading, a parte de educação financeira, organização financeira, enfim, assuntos diversos que podem te ajudar a investir melhor ou podem te guiar a se organizar financeiramente e começar a investir de fato. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre a minha história como investidor, o jeito é Manuel de investir, não é verdade? E também quero falar sobre a origem do nome Road Trade, não é? Por que esse canal tem esse nome? Tem uma história por trás disso aí e está muito ligada à minha forma de investir também. Para quem já é do mercado, sabe que palavras são essas, mas para quem não é, vai entender um pouco sobre o contexto delas. Então, eu comecei a investir em meados de 2015, 2016, por ali. Eu comecei pela poupança há muito tempo, desde quando eu comecei a receber dinheiro através de estágio ou de monitoria que eu fazia na faculdade, eu pegava uma parte do dinheiro e sempre guardava em poupança. E assim eu acho que é a trajetória que todo mundo passa. Começa lá na poupança e depois vem seguindo para Tesouro Direto, CDB, LCI, começa a transitar pela renda fixa ali para depois vir para a parte de ações e renda variável de fato. Então, ali para o meado de 2015, eu li um livro sobre Tesouro Direto e comecei a investir na parte de Tesouro Direto. Aí, dali, comecei a alçar outros voos maiores. Fui para uma parte do CDB, comecei a tirar já uma parte do dinheiro da poupança e alocar em alguns fundos de investimento. O banco me oferecia lá, eu comecei a alocar nesses fundos. Conhecia muito pouco, era um fundo de investimento que replicava o índice Ibovespa. Então, eu sabia que estava atrelado à Bolsa de Valores, mas eu não entendia muito bem, mas fui, como toda pessoa faz, tateando. Fui testando, colocando um pouco do patrimônio ali. Fui avançando também na parte de ações. Comprei algumas ações de algumas empresas grandes, como Petrobras, Vale do Rio Doce na época. Então, comecei a me enveledar para esse caminho aí da renda variável. Então, o tempo foi passando, eu fui aprofundando meus estudos sobre renda variável, fazendo alguns cursos, assistindo bastante vídeo na internet, lendo alguns livros também e comecei a despertar interesse pela análise técnica também. Não foi muito por conta de vídeos que tinha de day traders vendendo cursos na internet. Enfim, eu comecei a ver alguns vídeos na internet onde o pessoal analisava alguns gráficos de algumas ações, comecei a me interessar pelo assunto e comprei alguns livros e fui aprofundando, como toda pessoa, como todo estudante, começa a se enveredar em um assunto novo. E aquilo ali foi me cativando. Eu comecei a estudar mais análise técnica e deixei um pouco de análise fundamentalista de lado. Comecei a desenvolver esse meu sentimento por análise técnica, essa paixão pela essa arte. E comecei a fazer operações na Bolsa de Valores, utilizando análise técnica. Eu tinha uma carteira de investimentos pouca, eu tinha um perfil ali, a gente pode dizer, moderado. Tinha uma carteira de investimentos, mas eu comecei a pegar um pedaço do meu patrimônio e comecei a fazer algumas operações na Bolsa de Valores. Como todo iniciante, me lasquei. Acabei quebrando a cara, acabei tendo prejuízos, seja fazendo day trade de ações ou day trade de futuros, que é onde todo mundo se lasca. É praticamente um cemitério ali de muita gente que quebra. Então, perdi uma quantia razoável no início, mas depois eu parei, pensei, respirei, comecei a estudar mais aprofundado a parte de análise fundamentalista e comecei a desenvolver uma carteira um pouco mais alinhada da forma que eu invisto. Então, atualmente, como é que eu faço? Eu tenho uma carteira de longo prazo, onde eu foco em empresas de capitalização menor, que a gente chama, que são as small caps e as mid caps ou micro caps. Eu não tenho muitas ações na minha carteira de empresas grandes, como Vale, Petrobras, enfim. As maiores empresas mais conhecidas que você tem na Bolsa de Valores. Então, eu foco em empresas menores, tem um pouco mais de risco, tem mais volatilidade, elas balançam mais, mas o potencial de crescimento delas é maior. Aquela relação que você conhece aí no mercado financeiro de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno que você exige ali de prêmio. Então, tem essa minha carteira que está diversificada ali em algumas ações, tem alguns ETFs no meio também, que são os Exchange Traded Funds, onde você tem uma carteira teórica e você compra, você investe nesse fundo de gestão passiva, esse ETF, que ele replica essa carteira teórica. Então, tem alguns ETFs, tem alguns investimentos internacionais, que é através de ETFs também, e algumas ações de algumas teses exóticas que tem aqui no canal, que é a tese do Urânio, por exemplo, a tese do Cannabis também. Então, eu tenho uma carteira bem diversificada, mas tem um percentual do patrimônio com o qual eu faço operações de Day Trade e Swing Trade. Faço aquelas operações no Intraday e aquelas operações de Swing Trade. Eu não sou uma pessoa que vivo de fazer operações na Bolsa de Valores, eu sou uma pessoa que eu procuro rentabilizar o meu patrimônio acima do benchmark, que seria o Ibovespa. Então, como eu tenho essa gestão mais ativa da minha carteira, eu procuro ter uma rentabilidade maior. No início, eu não consegui quebrei a cara, de fato, mas hoje em dia eu já consigo ter uma rentabilidade acima do Ibovespa. Venho procurando crescer todos os anos e é assim o meu jeito de investir. Eu não sei se é adequado para todo mundo, para algumas pessoas vai ser. Eu já conversei com algumas pessoas e elas pensam mais ou menos alinhadas como eu penso no jeito de investir. Para outras pessoas, elas preferem focar na carteira de longo prazo ou na carteira de dividendos ou numa carteira de ETFs. Então, não existe forma correta de investir. Não existe uma fórmula mágica de você investir. Como eu falo, tanto no material que eu já publico no Instagram quanto nas outras mídias, como podcast que eu trago o episódio toda semana, que não existe forma correta. Existe a forma adequada de você investir. Então, a forma adequada que eu me encontrei foi dessa maneira. Ter uma carteira de longo prazo e fazer algumas operações de curto prazo com o percentual do patrimônio. Eu coloco mais risco ali e faço operações de day trade ou swing trade. Então, o que você tem que fazer é se autoconhecer e procurar uma forma que seja adequada para você. e isso você só vai conseguir através de teste, você sentir o mercado balançar e através de estudos também, de conhecimento, onde você vai aprofundando e assim você vai ganhando confiança e começa a, de certa forma, a tornar o perfil um pouco mais arrojado. Atualmente, eu tenho um perfil que tem uma exposição bem maior à bolsa de valores. E foi por conta dessa forma que eu tenho de investir, que eu tenho uma carteira de buy and hold que a gente chama, que é essa filosofia de carregar para o longo prazo. E eu tenho a fatia do meu patrimônio que eu faço operações de day trade e swing trade. Foi aí que eu criei a página hold trade. Foi um projeto que eu tive em meados de 2019, meados ali lá para o final de 2019, em que eu tinha essa ideia de criar essa página para poder falar sobre mercado financeiro. Na época, eu chamei um amigo para trocar junto e a gente meio que fez essa dicotomia. Ele tinha uma filosofia e uma forma de investir mais buy and hold e eu tinha essa cara mais de day trading ou swing trade também. Ele era o holder, eu era o trader. Então, a gente tocou a página até um certo momento e esse meu sócio foi tocar alguns projetos paralelos e cá estou eu tocando a hold trade de forma solo. Por isso que tem esse nome, a parte de análise fundamentalista e valuation, que é responsável pela filosofia buy and hold e você tem a parte de análise técnica e fluxo, que é responsável pela parte de trading. Por isso o nome hold e trade. Então, para quem já me segue nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, eu já tenho bastante conteúdo por lá. Eu posto diariamente conteúdo relacionado a educação financeira, a filosofia buy and hold e a parte de trading também. Trago tanto na parte de posts como stories, vídeos, enfim. Para quem já está lá nas redes sociais, já tem muito conteúdo. E para cá, para o YouTube, eu vou trazer conteúdo mais aprofundado, mais denso e mais explicado. Porque a plataforma me permite. Lá no Instagram, você tem que gravar stories, você tem que publicar post em imagem e você não consegue tanta profundidade com relação a determinados assuntos. Falar sobre opções de ações, falar sobre trading, você mostrar gráficos lá no Instagram. Uma coisa um pouco mais complicada, porque as pessoas usam mais celular para ver Instagram. E no YouTube, você tem essa vantagem de ou usar o celular ou usar o computador também, que muita gente consome pelo computador. Então, por ter essa plataforma e essa mídia permitir que você consiga trazer um conteúdo mais denso, mais aprofundado, aí vocês vão receber isso através aqui do YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da história aí da Road Trade, do jeito maneco de investir, né? Que pode ser adequado para algumas pessoas, mas pode não ser adequado para outras. Mas eu vou trazer conteúdo aqui relacionado a essas duas filosofias, essas duas análises que são utilizadas, análise fundamentalista e análise técnica. E eu espero que vocês curtam bastante o conteúdo que eu vou trazer para cá. Eu tenho 10 anos de experiência ensinando para adultos, sou professor universitário, então já produzi bastante conteúdo, seja na mídia digital, seja na mídia física, e eu vou tentar trazer da forma mais didática possível para cá, extrair o potencial máximo para que você possa aplicar tudo isso que você vai absorver aqui no canal, na sua vida e nos seus investimentos. Para rentabilizar o seu patrimônio, eu quero que você rentabilize em 100, 200, 300%, enfim, quero que você cresça o seu patrimônio, invista para o longo prazo e consiga montar um pé de meia ou atingir os objetivos que você tem aí ao longo dessa jornada. Beleza? Então me segue aí nas redes sociais, tem conteúdo bastante lá, tem o podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição também, o podcast é a jornada do investidor, já tem três episódios no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui de introdução para vocês, então corre lá, escuta, está nas melhores plataformas que você utiliza aí, está no Spotify, está no Deezer, no Apple Podcast, então procura lá sobre a jornada do investidor que eu tenho certeza que você vai gostar das reflexões e dos episódios que eu trago lá no podcast. Grande abraço para vocês e nos vemos aí ao longo desses vídeos semanais e dos conteúdos que eu vou trazer para cá para que você aprenda bastante sobre mercado financeiro e educação financeira. Forte abraço e tchau, tchau.